Considere que os livros L, M e N foram indicados como referência bibliográfica para determinado concurso. Uma pesquisa realizada com 200 candidatos se prepara para esse concurso usando esses livros. Revelou o quê? Aí vem as informações. Galera, é uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Como eu sei que a questão é de conjuntos? Galera, toda questão que fala de interseção, L, M, M, N, batata, isso é conjunto. Então, não perde tempo, não. Geralmente, a informação mais importante está no final, que é a interseção dos três. Então, 15, olha lá, utilizam os três. 25, M e N, 25, M e N. Eu já tenho 15 aqui. Pô, Timarcos, está tranquilão, hein? Está tranquilo, está favorável. Então, 20, L e M. L e M, 20. Eu já tenho 15 aqui. Para 25. 90 utilizam o L. 90 utilizam o L, é isso tudo aqui. Então, eu vou deixar essa informação quieta. 20 utilizam somente o N. É aí que o aluno se perde. Apenas, somente, é essa parte aqui externa. 10 utilizam somente o L, é essa parte externa aqui. Apenas, somente o L. Só que Timarcos, ele falou que o L tem 90. Sim. 15 mais 5, 20. Mais 10, 30. 30 para 90, 60. Só que ficou faltando esse pedaço aqui. Como eu descubro esse pedaço? Ele está falando que tem 200. Então, vamos lá. 90 mais 10, 100. 100 mais 20, 120. Para 200, 80. Fechei o meu desenho. Agora, o que ele quer disso tudo, pessoal? Vamos lá. Está aqui o desenho. 90 candidatos se preparam para pelo menos dois desses. Utilizando pelo menos dois desses livros. Galera, tio Marcos e tio Renato, nós analisamos as provas e a gente vai na ferida. Pelo menos dois, o cara pensa que é só isso aqui. Pelo menos dois, galera, é tudo. Por quê? Pensa comigo. Ele não está falando que é apenas dois. Pelo menos dois é no mínimo dois. Ou seja, pode ser dois ou três. Então, é toda a interseção. Então, vamos lá. 60. Vou colocar aqui. 60 mais 15 mais 5 mais 10. 75. 80 mais 10, 90. Então, o item 9 estaria o quê? Certo.